Aí tá com o braço Ernesto Camacho com o pé esquerdo, com o levantamento do toque de cabeça, Santa Cruz! GOOOOOOOL! Dois! Sai na frente o espesso de cada gol dele, Roque Santa Cruz! Ao seu estilo! De cabeça tocando, das pernas do Leão Álvares do primeiro escandeiro do jogo, subiu com toda liberdade, não foi um cruzamento, um passe no Camacho! Tá aí quem fez pra você! Roque Santa Cruz vai lá no alto! Vai! Pode ir! Vai ser feliz Santa Cruz, um cometeiro! É, Álvares aceita que não é menos essa aí, passou o Olímpia! Santo Corrinho, o risco, faz o Santa Cruz com a marca registrada dele, faz o sexto gol dele na temporada, em 13 partidas disputadas até agora, e pela Libertadores da América, é o primeiro jogo do gol dele em três jogos! Vai lá Silva! Baixo, esquerda de Vilares do segundo tempo, bate o Travisa Olímpia! Além do Dom Silva, fez a Betrônia, o levantamento do outro lado, vai pintar mais um arce! Vem direita! Vem direita! GOOOOOOOL! Vem direita! Vem direita! Em dois minutos, o Olímpia faz 2 a 0, pra cima do Esporte Cristal! Calando o torcedor peruano no Estádio Nacional, incrível, a falha, a passiva da defesa! Vem direita! Recebeu que lançamento de Alejandro Silva! Passe na ponta, o Diogo Camacho, segunda assistência dele, nas costas, meu Deus, que falha, que passeiro do Pretel! E tá aí quem fez pra você, Vem direita! 2-2 pro Olímpia, 0 pro Esporte Cristal! É, Álvares aceita, aquilo a menos essa aí passou! Este saldo é o líder com a Universidade de Concepção em segundo, no grupo deu o Peñarol, assumiu a liderança com 6 pontos e 3 gols de saldo, o Flamengo também tem 6, mas com 2 gols de saldo, no grupo é, Cerro Porteiro tem 9 pontos, 100% de aproveitamento, o Nacional do Uruguai tem 6 em segundo, vamos ver o cruzamento do Otávaro, tá livre pro gol! Rodrigo Forras! Gol! Polo da Olímpia! Rodrigo Forras marca o campeão no passagamentar, a vitória do decano, pra cima do Esporte Cristal e a liderança! Olha a liberdade que está tendo o Olímpia, impressionante! Defesa do Esporte Cristal não acompanha, mal posicionada, tinham 2 livres! O Monte Negro subiu e antecipou-se, Rodrigo Forras, tá aí quem fez! Pra você, Rodrigo Forras! 3 para a Olímpia, 0 para o Esporte Cristal! É, Alvarez! Uma defesa assim, aceita que dói menos, essa aí passou! Vibra o torcedor paraguaio! 0 para o Esporte Cristal! 3 para a Olímpia, que mata o jogo, Paulo Lima! E a gente falava antes de ficar pouco, né, não tinha expectativa nenhuma de...